Salve, salve, galerinha. Também aqui de novo pra falar sobre montaria, sobre pet e um pouco sobre atendente, tá? Básico. Estamos com essa dança aqui muito louca, né? Pois é, galerinha, bora lá. Primeiro de tudo, bora falar sobre os pets que a gente já tem, que a gente já ganha de início, né? É, de início a gente vai ter o cavalo preto, né? O Black Horse. É uma coisa que muita gente comete o erro, é que coloca o cavalo pra lutar, o cavalo tá fraco e tá sem pote e deixam ele tá perdendo lifespan. Galera, toma muito cuidado com isso, tá? Você tá vendo aqui, ó, que o meu tem 9 de 10, ele já morreu uma vez. Cada lifespan é uma morte. Ele não pode tá perdendo lifespan, galera. Eu deixei o meu morrer em particular porque eu queria recuperar a vida dele, tá? E só uma vez não vai fazer a diferença. Mas se chegar ali no zero, você não vai conseguir usar teu pet de novo, entendeu? Aí você vai precisar fazer uma pílula pra reviver ele, que não é tão simples de adquirir no início, né? Ainda mais pra quem tá começando e etc. Vou te mostrar a pílula aqui, certo? A pílula você vai conseguir fazer no Elixir Make. Eu não lembro se no Elixir Make 1 já faz, mas façam o 2 de todo modo, tá? É, tem duas pílulas. Primeiro, bora começar aqui pela básica. A básica você vai conseguir reviver, ó. Use de tu revive rari pets, certo? No caso, ela só vai reviver pets raro e atendente raro. E no caso é esse daqui, ó. A rari, tá? Essa corzinha aqui de fundo. Seria tier C. No servidor C. Agora mudou aqui, né? E tem a outra. E tem a outra aqui, ó. E já é mais difícil. Ela não é tão difícil, mas é difícil pra quem tá começando. Que precisa de best ride. Você vai ter que matar um boss, que é o grande, né? Que vai precisar do Royal Spurge. Que vai precisar de life skill pra coletar. E depois tem a intermediária. Que aí já é outra questão. Aí já é mais difícil. Você vai precisar de 3 noble best soul. Que já é matando um boss muito mais difícil. E ainda precisa de selo. E é uma coisa que ainda não tá disponível no servidor. Até agora que eu vi, né? E tem que precisa também de honor grace. Que também precisa de skill pra coletar, se eu não me engano. Então, galera. O que que eu falo? Faça pote pro teu pet. Colete anise. Faça plantação. Eu vou fazer outro vídeo sobre plantação. Explicando o que fazer, o que plantar. Como upar. E assim vai. Tá? Tem que plantar. É uma coisa essencial no jogo. Plantar. Pra fazer pote. E aqui. Leandro. Ou Léo, como preferirem. Tem dois tipos de pote. Qual que eu faço? Tem vários tipos de pote na real, né? Tem esse HPPill. Tem intermediário Pill. E tem intermediário Elixir. Tá? Mas qual que é o pet? Galera, não tem segredo. Você vai clicar no pet. No pote. E vai tá escrito aqui em details. Na hora que você vê aqui. Pet. E atendente. End e atendente, né? Aí você vai ver a quantidade que recupera de HP. Já vai saber que esse daqui você não consegue usar. Só consegue usar no pet, tá? Então façam. Mantenham isso quando vocês for fazer. Fazer o boss. Pro seu bicho não morrer. Ou pro seu atendente não morrer. Aí vocês vão ali. Onde dá comida. Aqui ó. Vai aparecer a sabinha. Eu não lembro onde que era o celular. No PC você aperta. No underline. Aí você vai clicar aqui em switch. Aqui em switch. Você vai ativar essa opção. Pra ele usar pote automático no pet. E aqui você escolhe a porcentagem pra usar pote, tá? Aqui fica a sua escolha. O seu critério. Você vê quanto que seu pote recupera. E vê a necessidade de quando ele usar. 50%. 70%. 80%. 10%. E assim vai. O único cuidado é não deixar seu pet morrer. Ah, eu não tenho pote. Não consigo fazer. Na hora que seu pet estiver chegando no fim da vida. Tira ele. Tá? Ou então. Que é uma coisa um tanto quanto complicada pra fazer pelo celular. Você mantenha sempre pets temporário. O que é pets temporário, Leandro? Quando você doma um pet. Ele tem chance de vir um ovo. E tem chance de vir o temporário. Tá? O temporário. Deixa eu ver se eu tenho algo. Tá? Eu tenho umas fadinhas aqui. Ela vai vir assim. A carinha do bichinho. E aqui tem o ovo. Aí tem os bichinhos assim. Ah, meu bicho tá morrendo. Você vem. Abre o seu inventário. Isso é difícil pra fazer em batalha. Que nem eu falei. Mas dá de fazer também. Dá deploy. Tá? E dá derrubo. Automaticamente seu pet vai encher a vida. Você pode fazer isso no meio da batalha. Mas é difícil. É aquela questão, né? Ele vai encher a vida. Na hora que ele terminar. Tem como você desativar essa cutscene aqui também. Que é chata pra caralho. É... Deixa eu ver aqui se eu acho. Batalha. Aqui, ó. Devolva a animação. Coloca off. Aí ele não vai mostrar mais. Certo, galera? Esse daqui é o básico. A mesma coisa serve pra atendente. A única diferença do atendente... Do atendente. Que se ele cair. Ele só vai morrer. Perder o life span. Se você morrer também. Depois que ele tiver caído. Então é menos preocupante. Porém o atendente. Ele quebra muito os equipamentos. Tá? Olha. O atendente usa equipamento. Sim. Usa equipamento. Vou explicar aqui o básico. Tá vendo aqui como eu tô com a minha e tal. Pode ver que já tá quebrando. O infeliz quebra mais que tudo. Pendente. Ó. Tá equipado. Com esses itens. Olha. Mas como é que equipa um item? Vou tirar essa arma aqui. Eu vou dar pra ele pra vocês verem. Você vai abrir sua mochila. Vai olhar em equipamento. E vai caçar o que você quer dar pra ele. E aperta em grant. Aí você vai dar pra ele. Ele vai pegar e vai reequipar. Certo? Não precisa dar munição. Não precisa dar nada pra ele atirar. É só dar o item. Aí você pode ver que tá equipado nele. Quase quebrando. Já vou reparar aqui. É essencial, galera. Se o item chegar no zero aqui de quebrar. É. Você vai perder muito poder. No caso, os 1583 de poder que essa arma fornece. Tá? Então, tome cuidado com seus itens. E etc. Aí tem níveis aqui de pedra também. Já vou abordar isso aqui que era pra mim ter falado no vídeo anterior. Essa rara. Eu não recomendo usar ela por agora. Só lá em Itendals ou Atmos. Que ela vai gastar menos desse HRD. Que esse HRD chegar no final, o item já era. Pode jogar fora. Agora esse aqui ainda é reparável. Se você conseguir usar essa Fini pro item durar mais. Muito bom. Se não conseguir usar outra. Tá? Usa Fini. Encheu. E ele vai perder menos 25 do HRD. Ele tinha 35. Ele vai ficar no 115, né? É. É. Acho que é isso. 110. Só meio que me de conta. Bora ver. Tá. Ficou no 110. E ali encheu. E tem o 48. Como é que eu consigo a Fini, a Gitch, a Rare, a Mixed, a Gitch, Leandro? Você consegue fazer no totem, galera. Tem que fazer totem. Totem é uma coisa que tem que fazer diariamente. Eu não gosto de fazer. Ninguém gosta de fazer. Mas vem item e vem as pedras que você usa diariamente. Ah, mas eu só pego daquelas pedrinhas ruinsinhas, azulzinhas lá. Do fundo azul. Como é que eu faço a roxa? Você vem aqui na casinha, né? Aí vai ter fuse. E aqui já vai aparecer de cara pra você fundir a Fini e a Gitch. Ela pede 10 dessa. Você faz uma. Você dá craft. Ela vai fazer uma Fini e a Gitch. É a mesma coisa pra fazer a Rare e a Gitch. Tá? É... Tá. Já abordamos aqui... O que fazer? Agora bora falar sobre Tom Mar. O que eu preciso saber e etc, né? Primeiro de tudo, você precisa ter a arma pra domar o pet. E a munição. A munição... Deixa eu olhar aqui e infundir, ó. Fuse. Você vai ver aqui, ó. Capture Shot Box. Escrito patch em cima. Essa daqui é a que você usa. Você usa 20 pedras e 20 madeiras pra fazer 50 unidades. Bem simples de fazer a munição. A arma verde você ganha de início, tá? E tem como você desbloquear... E desbloquear a azul, a roxa e assim continuamente. Galera, eu não tô conseguindo colocar o Plasticore Pilon no chão aqui. Alguém sabe o que faz pra colocar isso no chão? Tá. O áudio automático, né? Bora tirar isso aqui. O que porra? Como é que faz isso? Tu tem que tá longe da tua base pra tu tentar colocar. Legal, ó. Muito bom isso, ó. A galera interagindo, gente. A galera interagindo, se ajudando. Isso é muito bom. Apesar de ter atrapalhado aqui o vídeo, mas muito bom. Muito bom da parte da galera, viu? Tô de parabéns, gente. É... Voltando aqui ao assunto... Tá, dá. Aqui eu tenho uma verde aqui pra mostrar e um azul. Aí vocês vêm descer aqui... Pô, que leve que a verde captura. Aqui em detalhes pra mostrar. É... Capitável, aficatinho, level 1 ao 42 animais. Certo? Ela consegue capturar até o level 42. E a azul... Você consegue capturar do level 1 ao level 50. Mas como é que eu vou saber, Léo? Não tem segredo. Você olha na arma, olha o level do pet. E procura pra ver se uma das tuas armas... É... Consegue capturar. Pra fazer a verde... Pra liberar a verde e a azul é muito simples, galera. É muito fácil. Não tem segredo, tá? Você vai vir aqui no orb da tua casa. Lembrando, galera. Se você não tem um item desbloqueado... É sempre no orb da casa. No Spirit Orb. É... É... Aqui em... GateJet. Você vai apertar aqui e vai desbloquear o primeiro. Aí vai desbloquear o primeiro gate 1. E depois você vai desbloquear aqui e vai desbloquear o gate 2, tá? E assim vai. Até chegar no 3, 4, 5 e assim vai. Aí você tem que aprender. Aprendi o 1. Tá aprendido aqui, ó. Aí eu venho aqui e aprendo 2 aqui embaixo. Tá aprendido. E eu venho aqui e aprendo 3. Eu ainda não desbloqueei esse, ó. Eu tenho 1 hora e 12 minutos pra aprender e eu... E pede 1k de... De... De feijãozinho aqui de Coors. E level 36 de Mirid. No caso, level 36 do personagem, tá? Eu coloco pra fazer. Ele vai demorar 1 hora. E quando liberar, eu tenho que liberar a arma também. Essa daqui, ela já captura até o level 60, a roxa. Aí ela pede 2 best hide, certo? Pra craftar. Pra liberar ela, no caso, não é pra craftar aqui, galera, ainda. Essa aqui só vai liberar. Gadget level 4, que a gente tá upando agora lá pro level 4. E 1k de Coors, certo? Até aqui, acredito que tá tudo certo. Tá, eu liberei, Léo. Vim aqui, coletei no Spirit Orb. E agora pra mim fazer. Onde eu faço? Aqui na Workbench, galera. Upem a Workbench pro 2. Não esqueçam. Aí você vem aqui, vai ter Furniteering. Aí você vem. Tem VX. Tows. Aqui vai ter a branquinha. Pra você fazer, é muito simples. Vai ter a verdinha. Muito simples também. Fini Board. E azul, ó. Que eu já tenho desbloqueado. Vai pedir 3 carnes. Small Bash, galera. As bestas pequenininhas. Tá? Aqueles bichos pequenos. Quando você tá coletando uma planta, alguma coisa apareça, matam eles e coletam a carne. Vocês vão usar muito. E um comum board, que já foi tratado lá no vídeo anterior de Lifeskill. Que você vai ter que desbloquear uma Lifeskill pra craftar isso aqui, tá? Onde que eu crafto esses negócios, Leandro? Cara, não tem segredo, ó. Você vai clicar no item. E... Você pode clicar aqui em Obten, ó. Obten, ele já vai mostrar onde faz. Aí, aqui, ó. Na primeira opção, tem pra você comprar na loja. E na segunda opção, você precisa de uma Workbench 1 pra fundir ele. Aí, aqui fala um look, ter bundigto, ou craft ter item. Tá? Aí, você aperta em Go. Aí, já vai vir direto. Se precisar de Lifeskill, vai tá falando aqui. Mas, aqui, pede os itens, ó. Apalijade, que precisa liberar uma Lifeskill. E a Finiboard Verde. Ah, eu não tenho a Finiboard Verde. Obten. Use Workbench 1. Go. Ó. Coisa simples de fazer. 10 madeiras. Junta 20 madeiras. Faz 2. Aí, você volta. Fornitere Vehicle Stove Processed. Tá? Finiboard Verde. Aí, você faz 2 dela. Com 20 madeiras. Aí, você vem aqui pra um comum. Ó, o comum eu vou precisar de 2 Palijade e 2 Finiboard. E você faz 1. Tá? Aí, vai fazer 1 comum. Aí, você volta aqui em Toast. E faz a tua arma. Não tem segredo. Mas, ela pede 3, 1 comum. Certo, galera? E 3 card. Isso aqui é o básico. Todo item vai ser desse jeito, galera. Todo item. Enquanto você não sabe, você clica aqui, ó. Ó. Ó, aqui já tá pedindo, ó. Aqui embaixo já fala. Só dá uma lidinha, galera. Não tem muito segredo. Spirit Orb e Habilite. Você já sabe que era no Spirit Orb. Pra desbloquear esse item. Cooper Pan. 1. Aí, ó. Onde fica isso? Bora lá no Spirit Orb pra descobrir junto. Spirit Orb. Ó, ele tá aqui no Gadget também, ó. Cooper Pan. Vai precisar de... De... Patronar o Shell. Ele pega em coral dentro do mar, tá? 50. E aqui você desbloqueia ele pra fazer lá. Entendeu, galera? Até aí acredito que tá tudo certo. Bora aqui pro Pet. Bora ver se eu não mato esse bicho aqui. Eu acho que se eu der um tapo eu vou matar ele. Ó. Ah, tá. Apareceu a arminha lá em cima. Vocês viram? Deixa eu pegar um mais forte aqui. Aquele dali. Level 52. Perdão. Recomendo, viu, galera? Essa arma. Deixa eu errei a skill. A skill caiu longe. Minhas armas quebrando. Tá rápido aí pra nós tirar a vida dele aqui. Só pra mostrar. Ó. Vocês podem ver que já perde a captura lá, ó. Não, vocês deixam ele assim. Nunca mata. Ele perde a captura azul. Acho que é. 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 Vocês vão colocar aqui. É bom já ter preparado, né? Errei. E bate. Até ali vim. Lembrando que a arma tem que ser semelhante à cor e o level do bicho, galera. Se ele é 52, a arma tem que capturar até o 60. Que é a arma que pede, né? A azul. A verdinha, ela captura só até o 42. Tá? É assim mesmo. É difícil. E tem chance. Nossa, que chato, gente. Nossa, que vacilo. Eu acho. Era pra capturar, né? Level 52. 52. Ó. Tá. Ó a burrada da minha parte. O bicho, ela leva 52 e a arma captura só até o 50, galera. Perdão. Tá? Mas é isso, galera. Ó. Ele tá recuperando a vida porque eu saí de perto. É. Você vai e capta. Que burro, né? Que burro, né? Bora ver se eu tenho alguma coisa aqui. Esse daqui. Ele vai vir ou o ovo ou o temporário. O temporário serve pra quê? Ou ele serve pra XP. Ou ele serve pra você pegar alguma parte do bicho. Tá? Mas, por favor, vou colocar aqui o urso. Floyd. Aí eu vou colocar ele pra devorar pra lutar junto com o meu cavalo. O meu cavalo vai ter uma chance de pegar uma parte dele. Ele conseguir matar, lógico. Em toda essa questão. O cavalo tá fortinho, vai matar ele tranquilo. Aí, matou já. E se ficar vermelho... Deu branco. Se ficar vermelhinho no fundo, vai dar sucesso. E vai vir uma parte. Tá? Que nem vocês viram aqui. Eu já coloquei a asa do condor nele. Já tá indo rumo já pra... Era da pílula... Da pílula do Dragon Horse. O atributo tá quase lá. Já, já vamos fazer o pinapupo. Acho que eu vou gravar um vídeo fazendo o pinapupo. Galera, mas aí o vídeo de... Sobre patch é mais é isso, né? Desculpa pela burrada que eu fiz ali agora. Mas é isso. Entendeu? Valeu, galera. Tamo junto. Muito obrigado por assistir até agora. E é isso. Tchau.